O assunto agora é estilo. O Domingo Espetacular perguntou quem foi a personalidade mais bem vestida em 2019. O público votou e agora é hora de conferir esse ranking pra lá de fashion. Elegância, criatividade, estilo. Essas são algumas características das celebridades que entraram nessa lista. Quem você acha que foi a famosa mais elegante desse ano? Foi da Rikman. Sabrina também acha. Bonito, estilo dela, legal. Famosos que arrasaram nos looks ao longo do ano. E teve de tudo. Desde quem curte inovar aos que não abrem mão do clássico. E dos homens? Quem é o homem mais chique? Os homens. Eu gosto mais do estilo do miô, mais descontraída. Vocês estão olhando pra roupa ou pro homem? Não, pra roupa. Eu gostei. Os seguidores do Domingo Espetacular arrasaram na participação para eleger a estrela mais chique do ano. E a especialista em moda, Mônica Salgado, aprovou os finalistas. É uma lista super eclética, como eu acho que deve ser, né? Nesse momento que a gente vem discutindo muita diversidade, muita beleza que existe em todos os padrões. Então, de tipos físicos, de estilos, de faixas etárias. Começando pelas mulheres. Em terceiro lugar, Ana Hickman. Dona de um estilo mais básico, os looks da apresentadora costumam agradar a maioria. A relação com a moda, desde a época de modelo, e o corpo longilíneo também contribuem com as produções. Já a medalha de prata foi para Marina Rui Barbosa. A atriz, tradicionalmente associada ao estilo romântico, passou a ousar mais em 2019. Apostou em produções mais elaboradas e modernas, mas sempre na medida certa. E em primeiro lugar, hein? Vamos fazer o seguinte? Vou guardar essa surpresa para mais tarde. Antes, vamos conferir o vencedor entre os homens. O bronze ficou com Reinaldo Giannichini. O ator mescla um estilo moderno e ousado. As produções contam com um toque de moda, sem exageros nas formas e valorizando o porte físico. E a estatura. Em segundo, vem Rodrigo Faro. O segredo do apresentador da Record TV é equilibrar cores fortes e um lado mais clássico, com blazer e camiseta que combinam com sua personalidade. E para os internautas, o homem mais bem vestido de 2019 é, sabe quem? A LOKI. O DJ está mais do que acostumado a liderar rankings. Em outubro, a LOKI alcançou o 11º lugar entre os melhores DJs do mundo, segundo a revista britânica DJ Mac, a posição mais elevada já conquistada por um brasileiro. No quesito estilo, foi a primeira vez? Primeira vez e de forma super inesperada. Não estava esperando por isso. Sabe que tem uma frase que é assim, ele não sabia que era impossível e foi lá e fez? É basicamente isso. Porque se você perguntar para mim se eu entendo de moda, de fashion, eu não entendo nada. E perguntar para mim o que combina com o que combina, eu não sei o que combina, mas é o que combina comigo. E talvez isso também é um pouco de trazer a minha assinatura e a minha personalidade. A LOKI conta que tem a ajuda de um stylist, profissional especializado em tendências só em campanhas de trabalho. No dia a dia, ele escolhe as próprias roupas. E qual que você acha que são as suas marcas registradas em termos de estilo? Quando você olha o seu guarda-roupa e fala, mas isso aqui é a cara do A LOKI. Sabe o que eu acho que são marcas registradas? Sim, óculos, muito. Eu faço algumas coleções. Camisas bem estampadas também eu gosto. Eu gosto de estampa. Foi agora em Singapura. Eu saí do shopping e usei. Isso aqui é na África. E essa camisa aqui, ela é feita à mão da marca que ela é focada no presidente Mandela, no ex-presidente Mandela. O mais fashionista da lista, a LOKI tem um estilo ousado. Além das estampas, investe em metalizados e peças irreverentes, que combinam com o trabalho e a personalidade. Ele tem uma profissão que eu acho que coloca ele num patamar em que ele pode ousar mais. Ele está sempre diante de uma multidão, tocando uma música, enfim, que é moderna, que é eletrônica. Então, acho que isso permite que ele seja mais pop. Então, eu vejo ele, às vezes, com umas camisetas mais estampadas, umas jaquetas bacanas, metalizadas, que são coisas que fogem um pouco daquele repertório mais básico, mais clássico, masculino. Um dos looks que mais fez sucesso foi o do casamento. A LOKI e a médica Romana Novaes se casaram em janeiro. Todos os convidados e o noivo vestiram branco. E qual que é a sua dica pra quem um dia quer chegar perto de um ranking desse, hein? Como é que faz pra chegar lá? Cara, se você quer, meu conselho é... É tipo, só seja natural, vista aquilo que você se sente bem usando, entendeu? E você vai acabar criando a própria personalidade. Hora de descobrir a vencedora entre as mulheres. Nossos seguidores elegeram a influenciadora Ana Paula Seibert como a mulher mais bem vestida de 2019. Olá! Oi, Gustavo! Tudo bom? Seja bem-vindo! Obrigado! Ana nos recebeu em casa pra contar como foi receber esse título. Ai, eu fiquei surpresa, fiquei lisonjeada, porque tinham muitas mulheres lá que eu admiro demais, que eu acho super elegante. Eu tenho um estilo bem mais clássico. E é o que eu falo, é meu estilo da vida, porque eu acho que é o estilo que não muda. Então, assim, eu fico me adaptando às tendências, usando aquilo que tá na moda. O que eu observo do estilo dela é que existe uma consistência muito grande. Ela gosta, por exemplo, de cores fortes, né? Ela usa muito laranja, ela usa muito amarelo, ela usa muito turquesa, que combina com aqueles olhos dela inacreditavelmente lindos. Então, eu acho que ela também tem um senso dela mesma, ela tem um autoconhecimento das suas formas, das suas cores, né? Da sua coloração pessoal, que ajudam muito ela a se destacar. Ana super concorda com a especialista. A Ana separou pra gente alguns looks que mais bombaram esse ano, e eu quero entender o motivo. Esse daqui, por exemplo. Esse é um look que eu fui num desfile em Paris, e eu tive que decidir ele de um dia pro outro. Então, o que eu faço quando eu tô assim, nossa, na dúvida? Eu coloco sempre uma peça que chama atenção, por exemplo, essa saia que é uma saia clássica, bonita, elegante, chama atenção, e coloco outras peças básicas com o fundo, pra ficar um look harmônico. Eu gosto muito disso, de mesclar uma coisa romântica e chique com o sexy, que é o justo, acho que o equilíbrio. Esse outro aqui já é bem diferente. Completamente diferente, mas fez tanto sucesso quanto. Porque eu falo que é muito importante você saber usar a roupa certa pro ambiente certo. Tô com um look colorido, que tem um detalhezinho de renda, pois fiz uma composição com chapéu, com uma bolsa de palha. Ficou lindo pro momento de ir pra praia. Outra dica interessante da Ana é investir nas peças certas. É bem fácil a minha divisão. Coisas caras, coisas que são mais importantes, eu compro o clássico, que eu quero usar pra vida inteira. Coisas da moda, que ano que vem você não vai mais usar, a gente não paga uma fortuna, né? Você compra numa fast fashion, numa loja que é mais barata. Esse daqui eu brinco porque ele anda sozinho. Já usei ele pra almoçar porque ele é colorido, já usei ele com rasteirinha na praia, já usei ele como nesse momento com uma maquiagem pesada e um salto alto pra ir num jantar. Mas será que é possível se vestir como a mais elegante do ano, gastando pouco? Esse é o meu desafio nesse centro de moda popular em São Paulo. Encontrar o look parecido com esse daqui, ó. Essa blusa rosa aqui, quanto que tá? Tá R$ 39,90. R$ 39,90. Mas tem desconto se pagar à vista? Faz desconto pra mim. Tem. Tem? Quanto? Quanto se paga? R$ 30,00, tá bom? Tá bom, mas... Pode ser? Negócio fechado. Agora só falta calça, a bolsa e o colar. Depois de te xinchar bastante, nós encontramos o look muito parecido com aquele usado pela Ana Cybert. E a Isa está aqui pra mostrar pra você. O mais incrível, é claro, são os preços. Olha só. O colar custou R$ 15,00. A blusa, R$ 30,00. A calça flare, muito parecida com aquela da Ana Cybert, olha só, R$ 60,00. E por último, a bolsa, R$ 45,00. Total da produção, R$ 150,00. Mas Ana, eu quero que você mostre pra gente a peça que você acha que define assim o seu estilo. Aquela que é a sua marca registrada. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá? Eu farei um blazer. Um blazer bem estruturado. Eu sou apaixonada por blazer estruturado. Eu acho que fica elegante. Eu uso de dia, eu uso à noite com vestido. É a minha peça que eu acho que define o que eu falo, que é o que eu invisto numa coisa bacana e que eu vou usar sempre. E lembra do vestido Coringa que ela citou? Olha a peça aqui. Ele é bem eu, esse vestido. Sou romântico, mas ao mesmo tempo ele tem um busto justo. Então eu gosto muito. E é fácil de combinar, né? Super. Porque você põe racerinha. De dia, de noite, acho ele prático. Agora, teve alguma que você já comprou e se arrependeu? Me conta. Tem poucas, mas tem algumas que eu me arrependi demais. É mesmo? Dá pra mostrar uma pra gente? Vou pegar uma pra vocês. Uma sandália que eu comprei. Deu fogo em você e você comprou? Quando eu postei essa sandália, você não tá entendendo. As pessoas falavam, se eu sair com fogo no pé, o meu marido não sai comigo. Que coisa horrorosa. Só pra você que fica bom. Aí outras falaram, ai que lindo. Então você tá ousando, é festa. Então você dividiu opiniões de um jeito. Eu acho que foi a peça que mais dividiu opiniões até hoje no meu Instagram. E é claro que eu tentei tirar da Ana o segredo para estar no topo desse ranking. Espia só. Eu acho que a mais importante é que tá no topo pra mim, é você respeitar o seu biotipo. É você se aceitar como você é. E você entender que tem coisas que vão ficar boas e outras não. Outra coisa é essa história do repetir o look, né? Que as pessoas falam, ah, mas eu já usei várias vezes. Gente, usem, comprem e usem. Poxa, a princesa repete roupa, né? É, ela é super chique, então por que a gente não pode? Pensa que acabou? Não, você pode espiar mais um pouquinho sobre o closet da Ana. E tem muitas outras dicas que a gente conta lá no nosso canal do YouTube. r7.com barra canal Domingo Espetacular. Eu te espero por lá. R7.com barra canal Domingo Espetacular.